Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, episódio 9, onde os protagonistas foram parar a anos de distância de casa, eles foram teleportados para um outro continente, o continente dos demônios, e eles não detalharam isso no anime, eu achei bizarro até, por causa da distância absurda que aquele continente é, do local onde eles estavam. A história de um personagem é muito mais pesada, se exemplificassem visualmente também, seria muito mais tenso o episódio, eles não mostraram também, esse foi o episódio na verdade, em termos de adaptação mais fraco que eles fizeram até agora. Mushoku Tensei vai ser uma excelente adaptação do material original, corta umas coisinhas aqui e ali, mas nada demais, mas nesse episódio falharam bonito, podem, no caso, colocar algumas coisas nos próximos episódios, mas algumas eu não entendi o que eles fizeram, vou ter que até comparar, no caso com o material original e com o mangá também, serve de comparação, que adaptou bem melhor essas partes. O anime cortou coisa que não devia ter cortado, na minha opinião, pelo menos. Mas bom, vamos lá, como sempre, se gostarem do vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho, para não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 300 vídeos extras. Para quem virar membro, só está aumentando, tem guias de anime, mangá, recomendações, tem vídeo pra caramba, é muito mais vídeos que você vai ter paciência de ver, honestamente. E a maior vantagem, como os vídeos dos membros não são monetizados, eu tenho mais liberdade, o tipo de conteúdo e quadros que eu posso fazer. E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês, perguntas e respostas, impressões todo final de semana, onde eu comento aí tudo que eu estou acompanhando de anime da temporada. E, claro, o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho, porque se dependesse só do YouTube, eu estava lascado. Então quem já é membro, pretende se tornar. Muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que já dá uma baita de uma ajuda. E, meu, esse episódio, Moshoku Tensei, poderia ser definido como é muito pior do que parece. É como eu botaria o nome dele, inclusive, o título do episódio. Porque, olha aí esse mapa. Os protagonistas têm que cruzar todo esse caminho. Eles foram parar do outro lado do continente, no território dos demônios. E é anos pra voltar pra casa, o caminho ali. Não é aquele caminho, ah, em algumas semanas estão de volta em casa. Não, é anos caminhando ali. Pô, Mar, por que não cruzam o mar aí no meio? Olha, o problema é o seguinte, tem o povo do mar, que é o que protege o mar lá, controlam o Kraken, as criaturas marinhas, o Diabo 4. E eles não deixam os humanos passarem. Ou seja lá, que civilização quiser passar, precisa da permissão deles pra passar por ali. Eles permitem as pessoas passarem apenas por algumas áreas específicas. Tem basicamente um pacto com eles. Então eles não podem cruzar de um lado a outro, que seria muito mais rápido, só de barco. Seria chato pra caramba também, vale dizer. No caso, acompanhar uma jornada só pelo mar, até eles voltarem pra casa. Mas a jornada vai ter que ser a pé, e eles vão ter dinheiro também. Então tem muitos fatores de complicação que o anime não aborda. O mangá aborda, a Light Novel aborda, o anime ignorou tudo isso. Eu não sei porquê, aumenta a tensão pra caramba, aumenta os desafios pra caramba. Eles precisam de dinheiro. Tem determinadas partes aí que eles vão ter que cruzar. Que tem pedágios, partes que tem que cruzar pelo mar, de uma pontinha a outra ali. No caso do continente, dá pra ver pelo caminho aí, que tem partes que são divididas pelo mar. Então tem várias partes que eles vão precisar de dinheiro. Então eles tem que correr atrás pra conseguir grana no meio do caminho. E enquanto continuam a viagem, tentando voltar pra casa. Então se demorasse um ano pra voltar, eles demorarem provavelmente dois. Se eu não vou falar quanto exatamente vai demorar, mas eu tô dando uma noção aqui que vai precisar de um bom tempo pra eles voltarem pra casa. Pra quem tinha visto aquele trailer que soltaram, pre-made lá, que eles vão fazer propaganda da adaptação da obra. Já deviam ter notado essas partes aí, mas movimentadas. Já eram dessa parte de aventura. Então vai ter muita coisa que vai acontecer a partir de agora na história. Que a gente já esperava um episódio bombástico em termos de ação e tal. Realmente, não é essa a ideia. A ideia inicial é assentar onde exatamente eles estão e como eles vão voltar pra casa. E qual o caminho e o tempo pra voltar pra casa. Isso o anime não fez muito bem. No caso no mangá aparece esse mapa aí que eu mostrei pra vocês. O cara comenta com eles no caminho e tal, o que eles vão precisar e etc. Então já dá os desafios pra eles ali. No caso, vai ser uma jornada complicada. Eles vão ter desafios, vão ter que conseguir dinheiro, vão ter que atravessar partes complicadas. O anime só mostra que eles foram parar no território dos demônios. Acordaram perto desse cara aí, que é basicamente uma lenda. Só que uma lenda ruim pros humanos. Até contam histórias de terror sobre esse cara aí. Mas na verdade o cara é gente boa, quer ajudar eles até. Tem até um negócio com crianças. Uma outra coisa que eu achei que foi fraca nesse episódio. Porque quando conta a história dele, que ele foi traído pelo herói. Então aquele herói dos humanos que vive, no caso, naquele local nos céus. Então naquele castelo nos céus. Ele tá dizendo que aquele cara, o Laplace, traiu. Eles com o negócio das lanças e tal. E no caso, no mangá, mostra algumas cenas. Seria muito melhor se o anime tivesse feito a mesma coisa. Quando ele tá contando a história dele lá. Eles tivessem mostrado algumas partes. Seria muito mais tenso. Seria muito mais pesado. Então seria um episódio com cenas de peso. Eu valorizo isso. No caso, as cenas marcantes. Então isso aí seria uma cena marcante. Ele vendo o próprio filho dele. No caso, todo arregaçado lá por ele. O filho dele conseguiu quebrar a lança lá e trazer ele de volta ao normal. Mas ele matou sozinho. A família inteira dele lá. Então, meu Deus. A cena é muito pesada. O filho dele é arregaçado ali. Na frente dele, pelas mãos dele. O mangá foi bem mais inteligente ao mostrar isso aí. Dá bem mais ódio também do herói. Só que você não tem certeza absoluta. Pô, o herói fez mesmo isso? O herói dos humanos? Traiu eles e tal nesse negócio da guerra? No caso, pra eles se matarem depois? A gente não tem certeza sobre isso. Mas é o ponto de vista desse cara aí que sobrou dessa raça. E ele quer acabar com esse mito aí que criaram dessa raça. Que são um bando de traidores, monstros horríveis e tal. E a gente tá vendo que claramente não parece que é esse o caso. Só quem ajudou o protagonista foi esse deus aí. Se comunica com ele no começo. Outro mistério da coisa toda. E esse deus aí, qual as intenções dele? Alguns já devem ter achado de cara. Ah, não. Aquele clássico do deus que transportou ele pra esse mundo por algum motivo e tal. Não. E esse cara mesmo fala que não foi ele. Que transportou o protagonista pra esse mundo. Até achou estranho. Que a alma dele tem uma aparência diferente do corpo. Mas ele tá observando. No caso, o protagonista faz um tempo e achou ele bastante interessante. E tá dando algumas dicas pra ele. Pra ter mais chance de sobreviver. Na jornada de volta pra casa. Ele acha que sem as dicas dele, o protagonista não iria sobreviver. Mas ele não fala os motivos. Por que exatamente ele tá ajudando o protagonista? Só pra se divertir e tal. Observando ele. Então, fica algumas dúvidas também da coisa toda. Ainda assim, o protagonista revoltado ali no começo foi engraçado. Ele achando que foi tudo um sonho e tal. Ele não ganhou uma segunda chance, na verdade. Aí quando o cara fala até que aquilo ali é só a alma dele. Que tá fora do corpo. Mas ele vai voltar pro corpo e tal. Ele não morreu. Aí ele já fica bem mais de boa. Inclusive, o cara lá estranha. Ele não levou um susto e tal com ele. Comenta que a reação normal não é essa. E falando. Em reação normal. A ele já tem a reação bem mais normal. Tem um treco. Ficou muito bem animado, inclusive. No caso, ela tendo um treco. Ele se escondendo debaixo do cobertor. E depois correndo debaixo do cobertor. E gritando, chorando ali no cantinho. Então, é aquele negócio. Os humanos ficam tantos anos aí. Contando histórias de terror sobre esse povo aí. No caso, com esse cabelo verde. E um negocinho na testa. Que realmente, as crianças criam um pavor horrível lá. É o bicho papão deles. Basicamente, ali então, a reação da Ares foi meio engraçada aí. Mas bom, eles se entendem lá. O protagonista explica que ele não tem nada demais, etc. E a Ares acaba se acostumando com ele ali. Até mais fácil do que eles esperavam. E bom, segue a viagem aí no original. Eles lutam um pouco e tal. Com algumas criaturas durante a viagem. Enquanto no anime eles pularam isso. Como eu falei, o anime tá acelerando bastante. Eu não sei porquê. Eles deram só 11 episódios. Pra parte 1 do anime. Que vai até o volume 3. Já tá marcada a parte 2. Que volta em julho. No caso, ele vai até o livro 6. E aí completa o grande primeiro arco da história. Mas eu não entendi porque não deram 12 episódios. Aí teriam 4 episódios. Pra adaptar esse volume 3. Mas vão tentar adaptar o volume 3, aparentemente. Em só 3 episódios. Porque essa temporada só vai ter 11. Ao invés de 12. No total, o anime vai ter 23 episódios. Ao invés de 24. Eu não entendi. Ficou estranho pra caramba pra mim. Porque esse episódio aí precisava de mais informações. Tudo bem que foi um episódio mais parado. E tal. Muita gente esperava um negócio mais movimentado. Logo de cara. Mas já tem uma situação completamente virada. De cabeça pra baixo aí também. No caso, eles fomos parar num local totalmente diferente. E se tivessem explicado o negócio do mapa. Que eles vão demorar anos pra voltar pra casa. No caso, andando ali já dava uma sensação de nossa. Vai ser uma baita de uma aventura. Essa volta pra casa aí. Com certeza. Como eu falei, já tem até uns spoilers. Naquele teaser lá. Que a coisa vai ser complicada. E bom. Vai ter bastante coisa no meio do caminho aí. Vai ter um pouco de comédia. Com certeza. Não vai ser só tensão absoluta. Vai ter aventura. Vai ter ação. Vai ter um pouquinho de Last of Life. Vai ter drama também. Então vai ter uma variedade de gêneros bem grande. Mas quem preferia. No caso, aquela pegada mais voltada. A Last of Life. Não. A história mudou agora pra uma pegada muito mais voltada. A aventura. Embora esse primeiro episódio seja mais pra situar a gente lá. Inclusive, a gente conheceu os pais da Rockstar. No caso, o protagonista nem reconhece eles inicialmente. Pra gente é estranho também. Os pais dela parecerem crianças. O povo dela. É todo novinho assim. É uma raça. Esse aí é o pai da Roxy. Mas honestamente, não parece o pai de alguém pra gente. Então foi engraçado aí. O protagonista, inclusive. Quando descobre isso. Chamando ele de sogrão e tal. Então, terrível. E é esse povo aí que conta pra eles. Onde eles estão. Mostra o mapa e tal. Explica pra eles. Que eles não poderiam cruzar direto pelo oceano. E certo. Como funciona. Tem o povo marinho. E eu senti falta também na história. Do cara lá contando o passado dele. De ser traído e tal. Pelo herói. Eu não entendi nada. Porque eles não mostraram nada visual. Só ficaram mostrando ele falando. Falando. Pô. Isso é chato pra caramba, pô. Você tem uma mídia visual. Onde é a mídia visual? Mídia visual é pra você mostrar coisas legais. Animadas. No caso, se for pra ver alguém só narrando uma história. Eu leio um livro. Claro que nada impede que eles mostrem isso em outros episódios. Mas eu achei estranho não mostrarem nesse. Já que a gente tá se situando nesse episódio. É o local inteiro pra colocar esse tipo de informação, né? Mas bom. De qualquer forma. Agora eles começam a jornada deles aí pra voltar pra casa. Ao lado desse cara aí. A Ares, inclusive, teve uma ceninha legal dela que me chamou atenção. Porque até quando eles tão animando ela ao fundo. Eles fazem bem animado, olha só. Ela brincando com a espada e tal que deram pro Rudeus. Deram uma espada lá pra ele. Aí ele deu pra ela. Porque é a especialidade dela. Aí ela tá lá se mexendo toda com a espada. E tá fazendo um monte de técnica ali atrás. Então eu fico bem animado pra caramba a cena. Mas não tão nem focando nisso. Tá desfocada a cena. E focando no protagonista pensando. Então eu achei legal isso aí também. Me chamou atenção. Mas bom. É isso. Entramos numa nova fase aí de Mushoku Tensei. Mas voltar da aventura com o desafio que eles têm agora. De conseguir voltar em segurança pra casa. E eles nem fazem ideia do que aconteceu. No caso o resto do pessoal que sobrou lá. Naquela área onde eles estavam. Porque aquilo ali que aconteceu. Afetou uma área colossal. No caso chegou até o local onde os pais deles estavam. Pra dar uma noção. Não foi só naquela cidadezinha onde ele tava. Foi uma área gigantesca. No caso tem até no mapa aí. Esse círculo aí. Delimita a área que foi afetada. Pra aquele negócio que acertou eles. Essa área aí é gigantesca. Pega daquela cidade onde eles estavam. Até aquele local onde o protagonista nasceu. Ou seja. Pegou os pais deles. Todo mundo da cidade e tal. E você não faz a mínima ideia do que aconteceu com eles. Foram teleportados. No caso iguais a eles. Ou não. Ou seja outra coisa. Então tem mais mistérios aí com certeza a serem resolvidos. Eles poderiam ter abortado tudo isso nesse episódio. Ficaria muito mais tenso. No caso deixaria o pessoal desesperado por mais. Então. Eu achei meio fraca a adaptação nesse episódio. Tomara que os próximos episódios. Adaptem melhor aí o material original. E se não adaptarem. Eu faço aqui alguns adentos como eu fiz nesse episódio. Na análise aí desse episódio. Então é isso gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Dê um like. Compartilhem. Inscreva-se no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.